Seis a... O que eu digo é sempre o sábado Te ofenderei só com a razão Mas só o meu lá de amor Seis o sinal de um dia Seis a sair com a concessão E como é que é o sol poderá Aurea a torta madra Já me encerrou Já se tentei Vím o pé na kolenou Já me encerrou Já me vrtím Když se rodí, děti Tak tam jsem žel A z toho se lidí znám Vím se vrtu Vím to zíl 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 Tentão se encher, expulso em me enganar Assim sempre se encher, confio a digressa em meu salão De outra vez a nossa reação, a sua reação, a queimou Seu senso é pra fingir, a gente já saiu com o concessão Nego neví dê o co tu me dá, ale já to tá mám rád Práci se myslel, kříte kde učte mi o co stát Kde neví víra, neví kamarád, tak se všel a spolem jim dál Je tam, kde si zváří, ten úchod je náš krán uspát Každý do tají si můžem řát, že mám o sen, a mám o tom rád Kde neví vívě, neví místá, neví víc, a ty můžem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL